E o Bispo da Diocese do Mindelo diz que perante a tragédia que aconteceu na Serra Malagueta e que vitimou nove pessoas, as suas primeiras palavras são da solidariedade e dor. D. Hildo Fortes questionava o facto de nos últimos meses terem acontecido muitas mortes num país tão pequeno como Cabo Verde. O Bispo da Diocese do Mindelo diz que é preciso uma reflexão sobre a valorização da vida humana aqui no país. Neste momento há pessoas que estão a chorar, as mães, os familiares, os amigos, que estão a chorar esta saída deste mundo sintrágico e repentino dos seus filhos. E a Igreja em todos os momentos tem uma verdade que nos ajuda a suavizar de certa forma a nossa dor. E essa verdade é que Cristo ressuscitou e a vida não termina. Portanto, por um lado, queremos estar solidários com quem mais de perto é tocado com estes acontecimentos, assim como aquelas pessoas também que perderam os seus averes e as suas terras. Queremos estar solidários também com esta instituição do nosso país, credível, que são as Forças Armadas, que também neste momento acredito que estão a passar por um momento muito difícil. Todos os responsáveis, como os companheiros, evidentemente. Mas uma mensagem que eu estava a dizer, cada um de ter as eleições que entenderam, ou melhor, um reparo que eu fazia, é que eu acho que há mortes a mais no nosso país. Portanto, há mortes injustificáveis. Nós temos, infelizmente, a toda hora, notícias de pessoas que morrem de forma bárbara, de forma violenta, são os crimes nas grandes cidades, são os crimes passionais. E num país tão pequeno como o nosso, estarmos permanentemente a dizer que alguém perdeu a sua vida por razões fortuitas é mau. Portanto, o que eu gostava também de dizer é que eu não tenho todos os dados para avaliar esta situação. Como é que aconteceu este acidente que vitimou oito militares. Mas era preciso apurar muito bem as responsabilidades para nós podermos estar, no fundo, previdentes, para que não aconteçam. Isto devia levar a uma reflexão muito séria qual é o valor que nós damos à vida dos seres humanos do nosso país.